Eu fiz uma mudança na minha vida, com um alimento mais saudável que me preenche que me deixou mais leve e isso, claro, transformou também a minha mente, deixando minha mente mais leve, mais produtiva e então veio o caminho espiritual, porque juntos eles funcionam como uma tríade, nós somos seres que quando conseguimos alinhar o corpo, que é o nosso templo, é o templo do nosso espírito, os nossos pensamentos, onde aí entra a questão do tempo, da sabedoria, da clareza, da justiça, do amor e do espírito. Do alto, do sol, do sol que nos abençoa todos os dias. E eu estou falando isso porque eu sei que com tudo isso alinhado, que é um mérito meu, porque eu estou buscando isso para a minha vida, convicto, convicto que esse é o caminho. Eu sei que fazendo isso eu vou estar me protegendo de quem está pelas esquinas esperando que eu engorde, torcendo para que eu fique inchado, torcendo para que eu volte a beber, a colocar uma bebida alcoólica na minha boca, coisas que, no meu caso, me destroem e eu não permitirei mais isso. essa é a minha busca, essa conexão com o alto e por ser um mérito meu e uma busca minha, eu gostaria que todas as pessoas que aplaudiram o meu fracasso comecem a aplaudir as minhas vitórias porque me aplaudindo e aplaudindo as minhas vitórias a gente vai poder crescer juntos a gente vai poder crescer juntos que essa luz enorme dona desse planeta dona da galáxia dona de tudo seja sempre a minha busca eu faço isso porque eu mereço a alegria a alegria a alegria, o bem estar, a felicidade, a prosperidade e principalmente eu faço isso pela minha família e pelos meus filhos para que nunca o sorriso saia do rosto dos meus filhos que eu seja uma referência positiva e um grande orgulho eu faço isso para eles porque eles merecem e faço isso também porque eu não penso a vida individualmente eu penso ela coletivamente então eu faço isso também por todos vocês eu agradeço eu agradeço mas eu não preciso da reza de ninguém eu preciso que você reze por você e pela sua família porque se você fizer isso com fé você receberá não tenha dúvida disso rezar por mim não tem nenhuma utilidade porque essa busca é minha essa busca é minha e eu estou protegido embora eu saiba repito que a maldade está esperando eu mudar de ideia mas é minha a minha conexão com esse poder maior está feita e é sagrada e eu estou gravando esse vídeo com uma imensa alegria alegria de quem é livre se libertem da escravidão dos vícios nós nascemos para ser livres sejamos livres eu tenho convicção que que algumas pessoas estão bastante felizes em ouvir isso e vão se sentir motivadas também a fazer essa conexão porque você merece também eu me sento à mesa com você porque eu sei que o vício não é uma deficiência de caráter mas não me sento à mesa com qualquer pessoa principalmente com aquelas que mentem para mim com aquelas que não admitem as suas fragilidades portanto portanto negam as suas as suas próprias condições de serem humanos mas todo dia o sagrado nasce traz calor para nossa pele traz vida e todo dia é é um nascimento é um nascimento eu estou gravando debaixo de uma pirâmide construída nesse templo sagrado por obaala wiler de almeida oluor a quem saúdo neste vídeo por dedicar a sua vida a abrir esse enorme portal entre os seres humanos e toda a espiritualidade maravilhosa que vem iluminando a minha vida e que certamente me trará muitas conquistas e muitas vitórias portanto os que aplaudiram o meu fracasso vençam em suas vidas aplaudindo a minha vitória eu nasci nesse templo respeito esse templo sagrado honro a palavra de obaala oluor e quero servir quero servir a consciência a clareza a justiça a liberdade ao amor ao afeto a dignidade e quero servir a cada um de vocês que precise de uma palavra de motivação de uma palavra de esperança de uma palavra de uma palavra de uma palavra de se erga e siga em frente com coragem a gratidão e a gratidão a gratidão a gratidão e eu dignifico esse Deus Pai das nossas vidas Criador que nos deu o livre arbítrio para que a gente fizesse as nossas próprias escolhas e há um momento em que você enxerga na vida que fazer uma escolha certa é muito mais simples do que fazer uma escolha errada a bebida alcoólica, por exemplo nós temos direito à liberdade e a bebida alcoólica para algumas pessoas respeito imensamente as pessoas que degustam a bebida com muita alegria em sabedoria mas para algumas pessoas assim como todas têm a liberdade de dizer não porque são livres porque têm o livre arbítrio e como tendo a liberdade e o livre arbítrio você escolhe a escravidão de um vício qual é a coerência nisso nenhuma se desacorrente e viva livremente pela sua família pela alegria da sua parceira do seu parceiro dos seus filhos dos seus pais mas você precisa se erguer e ir atrás porque ninguém fará isso por você ninguém e quanto mais você avançar mais vão lutar para você retroceder então que entre o poder do não o enorme talento de dizer sim ao não porque só enxergando a força do não você enxerga o poder de uma decisão e só dessa forma você consegue desenhar uma meta na sua vida que não é comprar um imóvel nem adquirir um carro novo que a meta da vida seja viver em sua plenitude e eu gravo esse vídeo com toda a alegria do meu coração para todos vocês fiquem com esse Deus maravilhoso maravilhoso gratidão meu pai eagrindo